Tá, mas agora, eu acho que é melhor eu desistir daquilo ali, senão depois não tem como pegar, botar ele de volta ali. Tá, mas neste momento, eu vou pegar aqui, ó, flores. Aqui tem bastante. Olha quanta folha. Folha! Ai, Deus, é flor isso daqui, o nome disso daqui é flor, Clara. Aê! Uma ovelha, ah, mas é filhote. Eu queria pegar a ladela. Será que eu acho algum animal pra eu comer? Porque, senão eu morro de fome. Tá, deixa eu ver. Aqui tem mais flores. Gente, eu sei, tinha um porquinho ali, mas é que eu não tenho coragem de comer porcos. Porcos e animais filhotes são as únicas coisas que eu não consigo comer. Eu não entendo. Porque é que pra mim, porcos são animais tão fofinhos. Só que na vida real eu não sei se eu acho isso. Porque uma vez eu fui numa fazenda com a minha amiga Liz. O que que aconteceu? Eu não consegui. Eu não tive... O porco tava ali berrando. Eu não consegui pegar ele no colo. Entende? Ai, Deus. Por isso que, tipo, na vida real eu não sou muito chegada a porcos. Mas no Minecraft os porcos são tão fofinhos. Eu tô catando flores, não sei porquê. Tem como fazer corante já? Não, acho que tem como. Pra mim a única coisa que as flores servem são decorar a casa e... Botar no... E transformar em corante. Deixa eu colocar a flor. Imagina eu cair desse penhasco. Eu quero fazer isso. Eu tive uma ideia. Gente... Uma ideia é maravilhosa. Vou botar no criativo. Vou pegar um balde d'água. Tá. Então... Sobrevivência. E... Ah... Poxa... Eu queria ter... Conseguido botar água. Eu tenho que treinar as demais vezes. Porque tem gente que pega... Vai cair de um lugar bem alto. Ou cair num lago. Ou mar. Ou... Ou rio. É... Ou... Olha uma ovelha. Tem que ir ovelhinha. Ai, já não tem coragem. Tá. Ou... É... Pega um balde d'água. Pula desse lugar alto. E daí... E daí... Bota um balde d'água bem embaixo dos pés. Que daí amortece a queda. Tá. Mas enfim... Eu vou vindo aqui de novo. Consegui! Consegui! Eu consegui! Lero, lero! Tá. Agora eu vou... Ir de novo... Lá pra cabana. Pra pegar meus pés. Que estão abandonados na cabana. Ai, não. Eu vou... Eu vou ficar aqui no ativo. Senão... Vai demorar um ano pra eu chegar lá. Um ano. Imagina. Eu... Eu lá com... Assim... Eu tô lá... Faz um tempão. Daí... Quando eu piso lá... Eu vejo. Nossa! Meus animais. Envelheceram! Tá. Mas eu vou botar aqui no sobrevivência. Venham aqui. E eu vou... Mudar. Eu vou botar uma... Eu acho que eu vou... Tipo... Eu não sei. Eu vou botar alguma cor. De corante. Pro novo cãozinho. E gente. Eu quero que vocês deem nome. Pros dois gatos. E pros três cães. Tá? Eu sei. É uma tarefa bem trabalhosa. Por quê? Porque são muitos animais. Mas por favor. Deem um nome. Tá bom? Por favorzinho. Que eu... Sou uma pessoa assim. Eu sou horrível pra dar nome. Tá? Eu não sei dar nome pra animais. É isso. Eu não sei dar nome pra animais. Vocês não tem noção não. Eu não entendo. Como se dá nome pra animais. Entende? Por isso que eu tô pedindo pra que vocês façam isso. Porque eu não sei dar nome pra animais. É... Só que assim... É porque tipo... Eu já teve os nomes que já foram dados por vocês. Que um foi... Eu tive a opção de Nescau. E... Leite condensado. E... O Luke. Que é o nome do cavalo. Só que... Eu preciso de mais outros animais. Só que... É que assim... Eu tô pensando em dar nome de leite condensado pra... Um gato meu. Que é o gato branco. Mas... Mas também não totalmente branco. Eu tô pensando em dar... Leite condensado no nome. Porque ele é branco. É... Então... Daí vocês só vão precisar dar nome pra alguns. Tá. Mas... Agora... Calma. Ah tá. Eu tava ali. Uou. Tava ali. Agora eu tenho que vir pra cá. Tá. Tá todo mundo aqui. Isso. Cadê o cão? Vem. Vem. Senta. Fecha a porta. Venham. Gatos. Um dia eu vou construir uma casinha pra vocês. Um dia se vocês não colaborarem eu vou... Botar vocês no estábulo junto com o meu cavalo. Vamos ter que viver lá. Sobe. Vem pra cá. Pera de palhaçada. Tá bom. Já que é isso que tu quer. Já que tu quer que o reino seja passado para o outro gato. Fica aí. O reino já foi passado pro gato cinza. Tá bom? Só porque tu não colaborou. Se tu continuar, se tu colaborar de novo, o reino vai ser passado pra ti de novo. Tá. Mas, gente... Tchauzinho para vocês. Diz tchau, gato. Diz tchau, outro gato. Adiós. Ah, e também botem nos comentários em que cor que eu posso pintar o novo cão. De cor que eu posso pintar a coleira do novo cão e dos dois gatos. Tá. Mas, tchau, gente.